O uso frequente e intenso de computadores, televisores e videogames no período da noite pode causar prejuízos ao sono, principalmente nos dos jovens. Isso é o que revela uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual de Campinas. Vale lembrar que os distúrbios do sono acarretam problemas que são sentidos durante o período em que se está acortado. E é esse o assunto de hoje do quadro Saúde do Jornal da Manhã. Com o avanço das tecnologias, os celulares se tornaram companheiros inseparáveis da maioria das pessoas. Até mesmo na hora de dormir. Baixo do travesseiro. Baixo do travesseiro? É, eu não consigo ficar sem. E quando você dorme, se o celular toca, chega alguma mensagem? Aí acorda só para ver o que é. E alguma vez você já pressentiu que esta companhia de cama tem causado transtornos no seu sono? Ah, depende do sono. Depende do sono. Tem vezes que acorda? É, sim. Se eu estiver meio insone, sim. E você acha que isso atrapalha o seu sono? É, às vezes. Mas assim, eu dificilmente tenho dificuldade de dormir. Comprovar a relação da má qualidade do sono com o uso excessivo do celular foi o objetivo de uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual de Campinas. O estudo comprovou que a navegação na internet, o envio de e-mails e também de mensagens entre as 19 horas e a meia-noite tem elevado o percentual de distúrbios do sono, principalmente entre os jovens. E não é apenas pela distração que o equipamento proporciona. Especialistas afirmam que a luz branca que os aparelhos irradiam inibe a produção de melatonina, o hormônio que informa ao corpo que está na hora de dormir. Este especialista em medicina do sono explica que antes de dormir, as pessoas entram num ritual da chegada do sono. Quando desempenham atividades que requerem atenção e despertam o cérebro, este rito não ocorre como deveria e o corpo se mantém estimulado. Quando você está acordado, a sua atividade cerebral é intensa, você tem muitos estímulos. Ao passo que, para você poder conseguir dormir, você tem que rebaixar o nível dessa atividade elétrica cerebral. Então, para algumas pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono, é recomendado que se faça um processo chamado ritual do sono. O que vem a ser esse ritual do sono? Você começar a fazer, próximo da hora de dormir, fazer atividades mais relaxantes e que não requeram tanto a sua atenção. Como, por exemplo, você já ir se desconectando do seu computador, do seu celular, tudo aquilo que tem a ver com o estudo ou com o trabalho. E começar a fazer alguma ação que promova um relaxamento, que isso vai favorecer a chegada do sono. Esta interferência não ocorre apenas na dificuldade para dormir, mas também na qualidade do sono, que é tão importante quanto as horas que a pessoa dedica ao descanso diário. Por este motivo, no dia seguinte, as reclamações de cansaço e baixa produtividade são comuns. Nada substitui o sono. Todos nós precisamos dormir e precisamos dormir um determinado número de horas. Qual seria esse tempo? Isso varia de pessoa para pessoa. Em média, a necessidade varia de 7 a 8 horas por noite. Se a pessoa começa a ir dormir muito tarde e acordar cedo no dia seguinte, ela vai entrar num estado que nós chamamos de privação de sono. Então, a privação de sono é quando a pessoa dorme menos do que o seu organismo necessita. Isso traz sérios problemas para a saúde dela, porque quem está privado de sono fica mais cansado no outro dia, fica mais indisposto, fica mais irritado. A pessoa tem uma tendência maior de se estressar, de ficar nervosa. Além de deixar o aparelho celular bem longe da cama, de preferência no silencioso, sem vibrar, outros hábitos podem ajudar a ter uma noite mais agradável e, assim, mais energia e disposição no dia seguinte. Por exemplo, tomar um banho morno, tomar uma xícara de leite morno, fazer alguma leitura relacionada ao lazer, nunca leitura de trabalho ou de estudo. Então, essas ações favorecem a chegada do sono. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto